Música Bem-vindos a Cozinha Falante da Carol E hoje dando continuidade a essa série de coisas gostosas que eu estou provando e postando aqui no canal Eu trouxe dois novos doces da Starbucks Um Cruffin, sim gente, é uma mistura de croissant com muffin Na verdade é um croissant em forma de muffin, bem legal E eu trouxe também aqui um novo browning deles que é o Cooks and Cream Eu acho que Cooks and Cream, o Cream and Cooks, vamos ver aqui Uuuuh, yeah É o Cooks and Cream, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês qual que a gente vai provar primeiro Qual que a gente vai provar primeiro? Não tem ninguém aqui em casa, né, minha mãe? Minha mãe tá dormindo, o esterzinha não está aqui, então começar pelo Cruffin Gente, esse Cruffin, tá vendo? Eu mostrei pra vocês Ele vem tipo como se fosse um mini paletone, tá vendo? Mini paletone Então o que acontece? Ele é um croissant É no formato de um muffin Ele não fica perfeito por conta da massa Mas o que que acontece? Ele tem três sabores, tá? Tem o de açúcar com canela, chocolate e churros Eu provei, aliás, provei não, eu peguei o de churros pra provar aqui Tá? Então vamos ver se é gostoso Eu tô me vendo ali, gente Ó, abri Não tem como dar zoom, porque eu tô só Ó Mostrar aqui pra vocês Tá? Acho que eu vou dar um zoom nessa máquina Gente, acho que assim vai ficar melhor Deu um zoom, ó Pra mostrar aqui pra vocês Embaixo dá pra ver o recheio Tá? Vamos provar A verdade, vou esperar pra vocês A massa Tem uma calhelinha Não é que vai lembrar o churros Mas eu acho que tem a sabor de churros É gostoso Achei que veio bem recheado de doce de leite É, na verdade eu quis lembrar o churros, né? Que é a massa Com recheio de doce de leite Que é o churros que a gente tá acostumada A ir a comer Ele tem um pouquinho de canela Aqui em cima Mas nada Muito Não tem muita canela Aliás Tá? Mas tem uma canelinha aqui E o interessante É o recheio realmente Tá vendo? Que é bem recheadinho De doce de leite Eu paguei R$8,50, tá? Nesse cruff É uma novidade da Starbucks Ainda não provei os outros Mas acho que canela não deve ter nada, né? Por dentro É aquele básico O chocolate acho que também me agradaria Bom, agora nós vamos pro nosso segundo doce Que é o Brownie Cooks and Cream Tá? Ele é novo Aquele Brownie Uma delícia Aliás, que é delicioso Que é o de Recheado de doce de leite Agora acho que tem ele de duas camadas, né? É igualzinho Só que antigamente era de uma camada Acho que tem ele de duas camadas Acho que ele ainda continua Esse aqui é o novo E ó Essa cobertura Eu vou provar Parece ser tipo Chocolate branco Chocolate preto E aqui tem um cookie Eu não sei Mas eu acho que é Oreo Vamos ver Gente, vamos provar então Gente, deixa eu ser sincera É gostosinho Não achei sudo não Paguei nove reais nesse pedaço, tá? É Deixa eu ver se é Oreo, gente Acho que é Oreo Ai, gente Hoje eu tô estranho, então Deixa eu ver a cobertura É uma ganache mesmo aqui em cima Tá? Gente, assim Eu não amei Ainda prefiro a versão deles Que é aquele brown antigo Recheado de doce de leite Eu acho mais saboroso Esse aqui, gente Eu acho que faltou um recheiozinho, sabe? Eu achei Tem aqui um pedacinho Acho que de um chocolate No meio, ó Ah, gente Olha só Tem um... Tem um cookie aqui Um cookie Aqui, ó No meio, ó Tá vendo? É como se fosse o recheio O recheio é o biscoito Não vou comer esse aqui de novo, não Sabe o que eu achei? Eu vou ser bem sincera Muito açúcar Muito O que acontece? Você vê que a massa fica bem endurecida Tipo, cristalizada De açúcar Eu sei que o brownie vai muito açúcar, né, gente? Eu sei E esse aqui, inclusive Eu ainda coloquei um pouquinho no fogo Esse aqui eu ainda coloquei um pouquinho no fogo Ótimo Eu coloquei um pouquinho Eu coloquei no micro-ondas um pouquinho Pra ver se dava uma... Porque achei Quando eu olhei assim Eu achei ele uma, assim, sabe? Uma textura bem cristalizada Eu botei um pouquinho, assim, no micro-ondas Pra ver se dava uma... Sei, uma diferenciada Mas, enfim Eu achei ele... Não gostei, gente Assim, muito, não Ah, desculpa Hum Eu gostei desse aqui Agora esse aqui, gente Eu achei bem pesado, assim Você olha assim, sabe? Tipo, engessado Então, não gostei não Agora É que eu gostei Um cafézinho, então Olha isso E o brownie Porque eu não gostei, gente Eu não gostei porque Eu não gostei do sabor O sabor do chocolate não tá bom Achei que tem muito açúcar na massa E tá bem empedrado, assim, sabe? É... Mesmo colocando no micro-ondas Continuou É... Eu não gostei dessa ganache Assim, eu acho que tá bem açucarado Bem pesado Então eu acho que Tá bom... Assim, o sabor não tá legal Não... Apesar de ter chocolate Eu não senti um gosto legal Assim do chocolate, gente É uma opinião minha, tá? Ó Parece que eu tô comendo açúcar puro Sabe? Não curti, gente Não curti mesmo Tá? Esse aqui eu não compraria E é isso E não é coisa não Porque o outro brownie dele De chá doce de leite Eu sou apaixonada E eu sempre gosto de tomar com cafezinho Quentinho Tá bom, gente? É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Se vocês têm algum tipo de sugestão De algo que eu queira que eu prove Gente, manda aí Nos comentários Tá bom? Um beijo Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Dá um like Dá um joinha Comenta aí, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal Oi? Como assim? Não é inscrito no canal E aí Obrigado.